Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha esse vestido maravilhoso que eu estou usando. Hoje eu estou aqui no Ateliê Elegance Noivas. Um lugar super especial que tem tudo o que você precisa pra quem vai casar, uma formatura ou qualquer evento especial. Vem pra cá conhecer! Gente, e olha o luxo desse vestido que eu estou usando. A Elegance Noivas está há 15 anos no mercado realizando sonhos de suas clientes. Com a modelagem personalizada, tecidos finos, rendas e cristais, está pronta pra realizar o seu sonho também. Com uma equipe de profissionais dedicadas e altamente qualificadas, a Elegance Noivas também atua na confecção e aluguel de roupa para noivos, páginas, damas, coroação e também fantasias. requinte, conforto, sofisticação e qualidade. A Elegance Noivas está de portas abertas pra receber você. Vem pra cá!